Olá pessoal, José Minha Nutt aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito sobre a mistura de materiais numa mesma obra. Muitas pessoas me perguntam se é possível misturar tintas de diversas marcas ou qualidades no mesmo trabalho. Bom, com o passar do tempo a gente acaba se familiarizando e dando preferência a esta ou aquela marca de materiais, isto independente da técnica. Outra questão é que muitas vezes nós não encontramos a cor de determinada marca ou preferimos, por exemplo, o azul tramar da Van Gogh mais o verde esmeralda da Cotman. E pode ser também que você fique em dúvida em misturar materiais de diferentes categorias, como misturar cores de tintas profissionais e estudantes. Então vamos lá, eu particularmente não vejo problema nisso, desde que você imponha um certo limite. Por exemplo, eu não vou utilizar numa mesma mistura de cores a Daniel Smith e a Giotto, falando de aquarela, por exemplo. Mas eu até posso utilizar essas duas marcas em diferentes áreas da pintura. Então vamos dizer que eu quero fazer um fundo de uma cor bem profunda e vibrante usando uma aquarela profissional, mas eu posso fazer um detalhe aqui e ali usando uma aquarela de linha escolar, na falta de uma cor que eu necessito naquele momento. Então tudo é uma questão de equilíbrio e bom senso. O segredo é saber dosar esses fatores, que é a coisa que só vem com a experiência e nenhum curso ou tutorial vai poder explicar com exatidão como isso pode ser feito na prática. Por isso é importante dedicar um pouco do seu tempo para fazer experimentações e ver se determinado modo de fazer isso ou aquilo funciona. E nesse caso, é importante também deixar o perfeccionismo e autocobrança um pouco de lado e trabalhar de uma forma mais solta e descompromissada. Eu sempre falo que é importante criar intimidade com o material que você usa, independente da técnica, para que você preveja de antemão como ele vai se comportar em um trabalho definitivo. Quando você conhece a fundo como o material se comporta, você pode arriscar um próximo passo, que é a mistura de médiums em um mesmo trabalho. É possível, por exemplo, misturar tipos diferentes de tintas em uma mesma pintura, desde que elas conversem entre si. Por exemplo, podemos misturar tinta acrílica e aquarela no mesmo trabalho, pois ambas são a base de água. Não digo nesse exemplo para misturar cores, pois aí não faria sentido, mesmo sendo possível, mas em trabalhar com áreas. Grande parte da minha produção em aquarela possui áreas em que eu trabalhei com tinta acrílica. Como ambas possuem um acabamento completamente diferente da outra, é preciso também saber dosar bem esses fatores, para que o trabalho fique equilibrado. O mesmo vale para combinar tintas com bases opostas, como óleo e acrílica. Então é possível cobrir uma camada de tinta acrílica com tinta óleo, mas não o oposto, pois uma camada de tinta à base de água sobre uma superfície oleosa tende a se desprender com o tempo. Enfim, como dito, é tudo uma questão de prática e de conhecer o material com que se trabalha. Dessa forma você saberá como tirar o melhor proveito de cada um deles e como combiná-los. Nesse trabalho, por exemplo, eu utilizei uma combinação de diferentes marcas e qualidades de aquarelas. Então tem aqui Daniel Smith, Khor e Sennelier, que são profissionais, somadas a Kottman e a Van Gogh, que são de categoria estudante. Mais o giz pastel oleoso escolar. Aqui no caso, eu até mesmo misturei as cores das aquarelas, pois o resultado final não salta aos olhos quando você mistura cores de aquarelas profissionais com estudantes. O giz pastel oleoso eu deixei para o preenchimento final na área do fundo, obviamente, após a secagem total da camada de aquarela. Como vocês sabem, se eu aplicasse aquarela por cima do giz, ele iria repelir a camada de cor por se tratar de um material com base oposta. Eu sei que questões como estas podem parecer óbvias para a maioria de vocês, mas temos que lembrar também que muitas pessoas estão iniciando e ficam um pouco perdidas sobre esses fatores. Resumindo, em se tratando de arte, é possível a gente fazer de tudo, desde que o que a gente escolha fazer funcione. Artistas como o Site Ombri, por exemplo, misturavam diversos tipos de materiais no mesmo trabalho. Tinta de parede, giz de cera, lápis grafite, etc. Não estou discutindo aqui a beleza do que isso resultou, mas vendo as cifras que os trabalhos dele alcançam nos leilões, eu não posso dizer que deu errado, né? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês de alguma forma sobre o que foi falado aqui. Qualquer outra dúvida que tiverem, por favor, deixem aí nos comentários, que eu responderei assim que possível, ou posso também fazer um outro vídeo a respeito. Certo, então? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, tudo de melhor sempre e até a próxima. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ah, lembre-se também de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Fechou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí